Olá, meus dináticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer esta mesa que é simples e fácil. Eu gastei em torno de R$ 80,00 para fazer esta mesa e que vai me quebrar um galho maravilhoso para fazer os vídeos culinários. Eu pintei de preto e branco por enquanto, mas a parte de cima vai ser na cor de madeira, certo? Vamos lá para o passo a passo. Lembrando que todas as medidas vão estar lá no blog direitinho para vocês. Vamos lá começar a fazer a nossa mesa industrial? Vem comigo! E vamos lá, meus amores, começar a montar a nossa mesa com a minha ajudante ao fundo falando também, tá? Aqui é ripão. Eu cortei 4 pedaços de 70 cm, mais 4 pedaços de 75 cm, 1 barrote, com cada pedaço desse 70 cm. 70 cm e 2 tábuas por 80 cm por 27 cm. E eu comprei 2 de pão de 3 metros, 1 barrote de 3 metros e uma tauba de pino de 3 metros e cortei. Depois que cortamos a medida certa, já armamos o esqueleto para poder começar a furar, tá? Essa tauba aqui tem... é o que vai na lateral, o barrote, que é os pés e aqui. Então a gente vai furar, marcar, para começar a armar o esqueleto da mesa. A gente vai usar cola de madeira, que esta aqui eu acho que eu paguei R$6,50. Nesse tupinho, ele vai passar... tirei... Ele vai passar aqui, para poder ajudar a fixar mais a tauba na madeira e parafusar. Eu comprei 40 parafusos... De 1,613... De 1,613... Eu tenho que anotar tudo isso, vai estar lá tudo lá no blog, as medidas, tudo certinho para vocês, tá? Lá no blog. E a gente comprou 40 parafusos... A gente comprou, no caso, 4 a mais. Mas a gente vai usar... 36. Então é só ir parafusar. E a gente usou a broca da furadeira mais fininha do que o parafuso que a gente comprou. Que no caso, este parafuso. Então, agora aí é só mesmo parafusar a madeira na madeira. Música... Já parafusamos essa primeira parte. E agora vamos parafusar a trava. Eu deixei 15 centímetros o espaço do pé até a trava. E agora vai fazer o mesmo esquema que ele fez com o de cá. Ele vai furar, passar cola embaixo e parafusar. Música... Música... As pernas já estão prontas, tá? A gente parafusou, tudo bonitinho, já tá assim, tá aqui as duas, né? Agora vamos colocar as laterais, no caso, essas laterais pra poder formar o pé aí da nossa mesa. Como eu falei, todas as medidas vão estar lá no blog, bonitinho pra vocês. Então agora vamos começar a parafusar as laterais da nossa mesa. Tchau. 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 3 metros, tá? Então foi 3 metros de tauba por 27 porque não tinha uma largura maior aonde eu fui comprar e eu cortei com 80 centímetros de comprimento e ficou 80 por 54 tá bom? A largura e o comprimento da minha tauba O que a gente vai fazer aí agora? Vamos prender com toneiras embaixo e era pra eu ter comprado essa tauba já lixada mas como eu fui em uma transconstrução e não em madeireira, comprei assim mas lixar é o mínimo Então vamos lá montar agora a nossa base aí pra nossa mesa, né? O nosso balcão da mesa Tauba A gente vai usar essas toneiras Vai prender primeiro na lateral e depois a gente vai virar pra prender na tauba Esses toneiras aqui Vai marcar e furar pra poder prender E as contoneiras ficaram assim Duas de um lado ao todo São seis de cada lado que ele já parafusou Agora a gente vai virar a tauba Os pés ao contrário pra poder fixar a tauba nas contoneiras Ah É que ele já parafusou Nossa mesinha aí prontíssima né parafusada tudo bonitinho essa fissura que ficou entre uma tal e outra eu resolvo com massa corrida ou com pózinho quando eu for lixar misturo com cola e passo aí que se resolve tá eu dividi esse vídeo em duas partes para ficar melhor e não ficar muito grande então eu fiz a montagem da mesa e agora eu vou fazer gravar pintando e lixando para vocês tá porque eu quis explicar um pouquinho como é que funciona para não misturar tudo bonitinho né bom tá aqui a nossa mesa pronta uma mesa industrial que vocês podem fazer com barrote ou só com um barrotinho eu usei os dois eu usei um barrote e usei a ripa e madeira de pino no tamanho de 27 centímetros com 3 metros vai tá tudo bonitinho lá no blog para vocês se vocês gostaram se inscreve no canal da like aí compartilha o vídeo e até o próximo vídeo meus amores bye bye que eu fui tchau